Hum, hum, tá aqui a câmera? Ah, tá aqui. Oi, gente! Eu tô meio assustada com tudo. Nossa, que loucura isso daqui. Será que dá pro povo ver como é que é? Dá. Nossa! Viu como é que eu tava ceguinha? Que legal. Vocês acharam que não era verdade. Ah, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá. Já pode deixar. Meu nome é Josefina, deste Insta aqui. Josefina, Josefina. Ai, gente. Já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de você. E hoje, galera, eu estou aqui com Josefina. Josecler, Irina, Josefina, como vocês quiserem me chamar. Josefina era o nome da minha bisavão. Sério? Ai, fofa. Mentira, eu tô aqui com o Daniele Diz. Falsa fingida. Sua avó não chamava Josefina, não? Sim. Ah, tá. Achei que era... Nós estamos curvas. Eu falei mentira que seu nome era Josefina. Ainda bem que todo mundo sabe, né? Eu tô aqui com o Daniele Diz. Todo mundo deve estar sabendo que meu nome é Daniele Diz. Se alguém não tiver sabendo é porque não gosta de mim. Não assiste esse canal. Mas, enfim, meus amores, hoje estamos aqui pra um desafio. Mas, assim, um senhor desafio. Vai ser um super desafio. Meu Deus. Porque a gente simplesmente vai passar o dia inteiro... careca com... Você prefere? Não, eu tô brincando. É zoeira, é zoeirinha. Com cabelo gigante. Sim. Pera aí. Gente. Vocês não estão entendendo. Espera aí. A bicha conseguiu pegar cabelo da cabeça de três pessoas. Da população inteira. É tipo, porque olha o tamanho dos cabelos. Eu tô apaixonada. Ai, eu quero o azul pra combinar com a minha roupa. Ah, tá se achando, né? Eu achei ele lindo. Os dois são lindos. É, claro. Você precisa de uma esculpa. É, nesse aqui tá só um pouco espigado. Você passou num trator. Mas tudo bem. Gente, olha esse aqui. Ele é muito grande. Eles são do mesmo tamanho? É pra você. São do mesmo tamanho. Gente, é muito grande. É tipo, ele é o joelho. Olha isso. Nossa, é muito grande. Real. É tudo. E eles são o Tumblr. Vocês acharam o Tumblr? Bom, então a gente vai colocar. Gente que tá com inveja. Eu tô sentindo aí na casa de vocês. Vocês amaram, vocês amaram. Se vocês não amaram, vão ter que amar. Porque a gente vai passar simplesmente o dia inteiro assim. Eu não sabia que era o dia inteiro. Não, eu achei que ia ser só um pedaço do dia. Mas já que é o dia inteiro fazer o quê, né? Quero ver na hora que eu estiver aqui no banheiro. Você tá no vaso com esse cabelo desse tamanho. É difícil. Eu já vi que é difícil. Eu tô igual aquelas fãs, sabe? Que tem o joelho com o cabelo aqui, ó. Vem. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é um cachorro quente. Se eu não tiver comida, a salsicha é toda que eu tô aqui, ó. Você tá comendo com salsicha crua. Mas eu só vou dar cachorro quente pra Carol Presonha e se eu lavar essas vasilhas dela. Que vergonha. Ai, meu cabelo ficou grudado. Então, ó, você cozinha, eu lavo louça. É. Tem que perver água. Ai, então põe a água. Meu cabelo tá grudando aqui. Tô entendendo. Grudando em tudo. Meu cabelo... Vai ter salsicha com cabelo. Ah, esse cabelo seu aqui é cheio de viola. Meu cabelo é hidratado. Ah, meu amor. Olha a hidratação do meu e do céu. Tá parecendo espiga de milho, minha filha. Segura essa peruca de sua aí, ó, meu amor. Oh, meu Deus. Oh, tem cabelo em tudo. Nos braços. Ah, que coisa linda. O que você vai fazer comigo? Tem que pegar fogo na casa, né? Porque o tanto de cabelo que tem aí. Alguém gosta de salsicha crua? Porque a Carol me julgou. Mas... Nossa, eu acho... Hum, uma delícia. Hum, eu não tenho medo nenhum de vermes, tá? Se alguém comentar. Ai, é lombriga. Uma lombriga come a outra, então tá tudo bem. Olha, eu vou botar a salsicha pra cozinhar. Esse cabelo coça, não é horrível. Dá uma suadeira na cabeça aqui. Hoje a gente vai ter cachorro quente com cabelo. Pro pessoal de casa que gosta. É só pra quem gosta. Pra quem não gosta, não precisa não, entendeu? Finge que gosta. Deixa o like. Tá bom, já. Eu ia jogar seu cabelo dentro da pia. Não consegui. Ódio. Ódio. Ah, cala a boca, minha filha. Ai! A gente vai começar uma briga agora. Gente, gente, olha o que que aconteceu. Você comeu o cabelo? Eu comi cabelo. Hum, com a salsicha. Hum, que delícia. Olha o céu, hein? Gente, agora acabamos de comer e agora a gente vai decidir assistir um filminho. E aí a gente vai sentar no... Sai de cima do meu cabelo! Senta aí, sim, porque esse cabelo aqui é o meu cabelo. Deixa eu sentir uma brincadeira. Gente, olha. Esse cabelo tem várias utilidades. Você quer bater na sua amiga? Tá irritada? Ai! Cabelada na cara dela, meu amor. Nada vai te impedir. Nossa senhora. Ô! É calcado? Escuta o papo da Beyoncé. Não olha pro lado o que tá passando. Gente, deixa eu falar um negócio que vocês fazem agora, assim, de verdade. Nossa, meu... Aquela salsicha que eu comi crua, não tá descendo direito. Tô precisando fazer... Mas você vai ter que... Ih, querida, quero ver. Será que eu consigo... Ai, meu cabelo vai vir todo sujo. É, você tá de cima do meu cabelo. Será que eu consigo fazer um co... Tá feio o seu cabelo, acho que a gente tem que tirar. Cala a boca, invejosa, recalcada. Esse cabelo seu azul de piscina. Foi nadar, né? Era loira, foi nadar, ficou assim, gente. Não nada, não. Só pra quem é loira, só loira. Vocês não dão licença que eu vou ali fazer um cocôzinho. Gente, detalhe. Eu não sei como ela tá indo no banheiro, tá? Porque, ó... Automaticamente, quando você senta... Ai, que nojo, falei! Não avisando que o treino tá dando certo, não! O cabelo está dentro do vaso. Não tem como, ó. Automaticamente, você senta em cima, o cabelo é muito grande. Entra pelo meio das pernas, entra pelo trás. Conta tudo no vaso, ó! Ô, Jô! Ela molhou as pontas do cabelo. Você vai levar essa peruca pra casa. Olha aqui, ó. As pontas estão todas molhadas. Ó, quer ver aqui, ó. Molhado, ó. Ai, cara, tá molhado mesmo. Tá molhado mesmo. Tá molhado mesmo. Encostou, meu filho. Porque eu fui jogar pra trás, achei que não tava encostando. Quando eu vi, tava tudo dentro do vaso. Ô, minha filha! Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou te arrastar. Vai essa cabeça sua, meu amor. Tá sonhando com o amor da sua vida, é? Com o cabelo do amor da sua vida em você, sim? Ah, tu! Eles tão deixando a gente sonhar. Agora a gente vai fazer o quê? Gravar uns TikToks. Eu tô ouvindo lá da casa, lá do pessoal. A Clara e a Vanessa chorando. Nossa, meu Deus, vão acabar a nossa fama. Chegou a Lady Gaga e a Beyoncé. Muito bem. Gente, minha cabeça é muito pequena pra esse cabelo. É isso. Não. Fica muito estranho. Eu, como sou uma pessoa muito antenada de amigas, que gosta de conteúdos de amigas, tumblers e astérix e tal, eu já vi uma vez essa trança na internet. Eu acredito que vocês, Carlos, já possam ter visto também, que as amigas se juntam pra fazer tranças juntas. Como a gente tá aqui com esse cabelão, eu pedi a Carol pra poder fazer, porque era meu sonho, mas eu nunca tive um cabelo tão grande assim. E aí a gente vai fazer do jeito que tá, que é esse. Então aqui tá parecendo um ninho de rato. Tá mesmo? Se olhar... Eu posso chamar meu cabelo de ninho de rato. Você não pode. Vem cá. Pode, eu trançava. Mesmo que isso aqui eu não preciso. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, invejosa. Eu sou formada, meu amor. Em trança? Só que acontece que só foi trança, só que acontece que nossos cabelos não têm capacidade mental pra fazer isso. Ó, houve um outro equívoco também, mas é assim que faz. Aqui é essa parte de que vocês se concentram nela. Olha como tá linda. Se concentrem nessa parte aqui. Vê se não ficou igual. Olha. Sério. E falar que não ficou igual é muito invejoso, de verdade. Ai, que lindas. Eu amei. Eu nunca vi nada tão estranho na minha vida. Ai, a gente tá linda. Amigas para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das situações. Como é que a gente sabe, sabe? Eu não sei, amiga. Eu não sei. Eu não lembro quando eu aprendi. Achei. Mas marcou a minha vida a partir de hoje. Sem a mínima condição que eu vim trocar a minha blusa, eu simplesmente me descabelei inte... Gente do céu, olha isso. Agora sim ficou bom, né? Que horror. Bom, agora a gente vai sair, que a gente prometeu que a gente ia sair. Juntas lindas e maravilhosas, bem deste jeitinho. Olha só, tô botando blusinhas que combinam com o meu cabelo. Essa tá igual o meu cabelinho. Dani Helio, que o neném, ela tá dormindo, gente. Olha como dorme. Parecendo um monstrinho. Parecendo um monstrinho. Ah, tô exalta. Gente, tá parecendo o chitãozinho, assim, olhando de lado. Tá tudo. Miga, vamos pro posto. Nossa, já deu. Eu quero comprar umas comidinhas. Quantas horas são? Ah, já deve ser tarde. Deixa eu ver. Onde tá? Não sei nem onde tá meu celular. Ai! Oito horas. Dezenove e cinquenta e nove. E eu tô com fome. Eu queria muito ir lá no posto. Você vai comigo? Eu tô rupi. Gente, eu... Ô, é engraçado. Agora eu fui trocar a roupa e olha como ficou meu cabelo. Não, esse cabelo fica pinicando a minha cara. Uma pinicação. Pinica que pinica que pinica que pinuca. Vamos, migues. O que que eu faço contigo, hein? Eu morri. Ô, miga. Nós também é em quarentena. Vai fechar o posto também. Nós vamos ficar com fome. Nossa senhora. Ai, eu quero comer miojo hoje. Miojo? Eu adoro miojo no frio. Miojo. No frio? Eu amo, né? Vamos. Vamos lá. Aí tem que botar... Nossa. A máscara. Como que nós vamos fazer isso? Você tá mó penteada, né, velho? Não, foi. Eu tô falando que ficou mó guau. E por que eu tô assim? E você tá assim? Porque eu fui trocar a minha roupa, né? Porque eu não sou porca. Você tá com a mesma roupa o dia inteiro. Deve ser porque eu não tô em casa. Pedendo. Foi só uma rotinha de princesa. Dá pra ver que você tá uma princesa mesmo. A gente esquece, mas olha... Nossa, sério. Mano. Calma, vem. Olha o tamanho atrás. Que duro. Eu não sei, eu conheci necessidade. Ai, que susto. Conheci que alguém já chega lá. Então, vamos lá. Lerica. Gente, a gente ainda não foi assim... Bonitas. Eu imagino, quem tá aqui na câmera vendo a gente? O que ele deve estar pensando? Ah, ele que se acostume, porque... Os meus porteiros lá do meu outro prédio acostumaram. Um dia eu passava de sereia. Grávida. Cada dia era uma coisa nova. Não, sinceramente, eu tô só. E agora a galera do posto vai nos amar também. Meu Deus, vocês não acham que eu pareço que eu sou de anime? Quem tem a raia? Ai, não. Gente, a gente desceu no hall. Olha. Eu pareço uma musa. Sabe quando o pintor fala, tenta aí que eu vou te pintar? Ah. Ah, que linda. Gente. E o posto não vai fechar, né, minha filha? Gente, seguinte. Eu vou parar de gravar aqui, porque a gente vai a pé. E estamos em São Paulo, é perigoso. Então, qualquer canto é perigoso uma hora dessa, né, minha filha? Porque nós estamos saindo de casa nove horas da noite, de peruca sim. Hoje a gente vai assustar três pessoas, hoje a gente vai estar voltando por três. A pessoa vai virar a saudade, ela vai se assustar, ela vai embora. Eu acho que ela vai se assustar. Check. Na passarela, a mais bonita, a mais bela, que não é ela. Daniel. Voltamos. Tá apanhando a porta, minha filha? Olha, ela comprou o peuchinho dela. Você tá feliz? Eu tô. Comprei. Você tá feliz? Comprei. Fala, filha. Ai, gente. Como tá filmando a gente? Tá expondo a gente pra quem aí no seu FaceTime? Eu não sou barangu, meu amor, eu sou cabeluda. É baranguíssima. Agora sim, nós estamos parecendo essa terrestre. Com essa cor e esses cabelos. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cabelogigante, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E agora eu vou tirar isso aqui, que, ou, os meus piercings engataram tanto nesse negócio, que eu não sei nem o... O meu cabelo vai estar... Eu não acho que eu vou tirar, eu acho que eu quero ficar assim. Você vai ficar? Não, eu vou tirar. Eu me adaptei, eu me senti bela.